Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Existe um lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença, em tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em tua presença, Senhor 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 Vou me esconder Tu és meu prazer Em tua presença, Senhor Ele é um lugar onde eu quero eu quero habitar Tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Onde eu quero habitar Tua presença, Senhor Eu quero habitar em ti Em tua presença, Senhor Onde eu queira habitar